Falando um pouco de assuntos um pouco mais leves, seu sucesso ele extrapola também os palcos e vai para as redes sociais. Eu às vezes vejo você dando alguns conselhos, algumas reflexões ali no Instagram, que tem mais ou quase 6 milhões ali de seguidores, que é um fenômeno. Eu queria entender como que é para você, que já é de uma outra geração, se atualizar com respeito a isso, que é de um Instagram ou de redes sociais que vai muito além do que só divulgar shows, mas se mostra o seu dia a dia em muitos momentos e se isso já se tornou algum problema no seu dia a dia ou como você lida com tudo isso? É, para mim não é um problema, nunca vi e não é de fato um problema para mim. Eu vejo com bons olhos e eu vejo com uma contribuição, eu tenho que contribuir de alguma forma e devolver para as pessoas que gostam de mim esse carinho que eu recebo todo dia. Eu faço as mesmas coisas que eu fiz, eu vou em shopping, eu vou no mercado e só demoro um pouco mais, mas é um... É talvez o seu principal canal então com seus fãs, por assim dizer? É, a rede social tornou todo mundo muito mais próximo. Eu durante um tempo, eu não tinha essa ferramenta e olhava meio distante. Mas eu, como estou puxando essa fila, eu mostro para os meus contemporâneos que é um ótimo caminho para você estar próximo dos seus, passar boas mensagens. Eu tenho, no meu canal do YouTube, eu ensino a fazer bolo. Porque eu quero todo mundo mais próximo de mim, e acontece, e tem sido muito legal. O carinho com o qual as pessoas olham para mim, hoje é um carinho, sabe, como alguém que vive na casa o tempo todo.